É o W no G, Splat Funk, tá bom? Diretamente é... Para... Restante, Flávio Fak Para... Hoje o tempo tá igual você Não dá pra confiar, desculpa aí, bebê Hoje o tempo tá igual você Não dá pra confiar, tá sol, mas vai chover Mostra louca, menina bipolar Tipo mulher gata, me arranha e quer me dar Pede o tapa na bunda, puxa o porte do seu cabelo Te chamo de minha linda, você me chama de preto Amor de balada, qual dos dois tá dando um golpe? E isso é um assalto, ela dá bote no revólver Achei o seu pintores, vou preencher sua barriga Era o sonho dela e não o da padaria Marcando e desmarcando, fala que hoje não vai ter História de BM, ela me liga e quer me ver Marcando e desmarcando, fala que hoje não vai ter História de R1, ela me liga e quer me ver Hoje o tempo tá igual você Não dá pra confiar, desculpa aí, bebê Hoje o tempo tá igual você Não dá pra confiar, tá sol, mas vai chover Hoje o tempo tá igual você Não dá pra confiar, desculpa aí, bebê Hoje o tempo tá igual você Não dá pra confiar, tá sol, mas vai chover Hoje o tempo tá Bom mistura louca, menina bipolar Tipo mulher gato, me arranha e quer me dar Pé de tapa na bunda, puxa forte seu cabelo Te chamam de minha linda, você me chama de preto Amor de balada, qual dos dois tá dando um golpe E isso é um assalto, ela dá bote no revólver Achei o seu pintores, vou preencher sua barriga Era o sonho dela e não o da padaria Marcando e desmarcando, fala que hoje não vai ter História de BM, ela me liga e quer me ver Marcando e desmarcando, fala que hoje não vai ter História de BM, ela me liga e quer me ver Hoje o tempo tá Igual você Não dá pra confiar, desculpa aí, bebê Hoje o tempo tá Igual você Não dá pra confiar, tá sol, mas vai chover Hoje o tempo tá Igual você Não dá pra confiar, desculpa aí, bebê Hoje o tempo tá Igual você Não dá pra confiar, tá sol, mas vai chover Hoje o tempo tá É o WG Explod Funk, tá bom? É o WG Explod Funk, tá sol, mas vai chover É o WG Explod Funk, tá sol, mas vai chover